Yeah, yeah, yes Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido E não conseguir dormir direito Quando vocês vendiam lá, chatão, no bar Já era uma revista? Não, aí era um mimbiógrafo, cara A gente era do A gente era da A gente era da escola de engenharia Naquela época Na escola de engenharia, praticamente não havia mulher Havia, como eu dizia Indivíduos portadores do sexo feminino Mas mulher não era bem aquilo Hoje não, já melhorou bastante E aí a gente não tinha que fazer A gente fazia movimento estudantil A gente era do partidão Do Partido Comunista Brasileiro E... Ou seja, as pessoas só se envolvem com partidos e tal E viram esses caras militantes Porque não tem flocs Exatamente O que move o mundo É a flocs Não é a alavanca É a buceta, cara Eu concordo do tipo Cara, o que move o mundo Eu acho que é o sexo De uma maneira geral Se você estudar a fundo Os problemas todos Do Bolsonaro, por exemplo Ficar falando do Putin Como se ele fosse um... Da virilidade Do torço apolítico Como se o Putin pudesse chegar aos pés Do padre Fábio de Mello O padre Fábio de Mello É que é um homem Né? Com aquele torço dele Apolíneo Por que você tem essa admiração Tanto assim Por que... Porque... Eu admito, ele parece um cara legal Assim, mas... Não, é inteligente É brilhante É agradável Se veste com extremo bom gosto A barba dele Você compara com a barba do Igor Minha barba é um lixo A barba dele é parada Eu nem barba tenho Ele leva a palavra do Senhor Ele, entendeu? Ele... Ele faz tudo certo Um homem do bem Um homem do bem, entendeu? Ele só não curte flocs, né? Quem diz que não Deve curtir um flocs E o padre Marcelo Rossi Que, pô, foi levou o Gugu Liberato Pra ser batizado no Rio Jordão Eu não vi isso Você não viu essa cara? Caras... Caras... Havia uma revista chamada Caras Nesse país Eu nem sei se tem ainda Também nem sei A Caras... As pessoas só saiam da depressão na Caras Nunca entrava na depressão Tinha o castelo de Caras A ilha de Caras Era uma revista assim Que todas as famílias Todo mundo era uma propaganda de margarina É Todo mundo era feliz Ah, agora virou Instagram a Caras É É, Caras Então... E uma feita Uma reportagem que eu achei pra lá de suspeita, né? O finado, né? Saudoso Cucu Liberado Ele levou Ele foi junto com o Marcelo Rossi A uma peregrinação A Terra Santa Coberta, evidentemente, pela revista Caras E eu... É... Eu vi aquela reportagem Do... Padre Marcelo Rossi Afogando o ganso lá do Gugu Liberado No Rio Jordão E depois eu fiz uma matéria lá em Israel